É mais do que justo a gente tirar o chapéu para dois grupos empresariais brasileiros que possuem fábricas de automóveis por aqui. O primeiro, já há muitos anos, é a Mitsubishi. Apesar da origem ser japonesa, ela é de um grupo nacional que tem licença para produzir os veículos Mitsubishi. O segundo é o grupo Kaoa, esse é mais recente na produção de automóveis. Começou com a Hyundai importando, produzindo alguns dos veículos Hyundai e mais recentemente assumiu uma participação metade da Cherry, a chinesa, aqui no Brasil e criou então a Kaoa Cherry. A Kaoa Cherry é fruto da perseverança do destimido empresário Carlos Alberto Oliveira Andrade. As iniciais formam Kaoa. Ela já produziu no ano ano passado, 40 mil automóveis. Cresceu 113%, mais que dobrou em relação a 2020. E mais, eu conversei com engenheiros da Kaoa aqui e até com o pessoal da Cherry na China e descobri que os engenheiros da Kaoa no Brasil prestam uma grande colaboração com os engenheiros de lá, trocando ideias de experiências, de testes que fazem nos automóveis Kaoa Cherry aqui no Brasil. Eles estão modificando algumas das características dos carros produzidos na China. Mas tem mais, ela pretende em 2022 aumentar em 50% sua produção, passar de 2% para 3% de participação no mercado, produzindo não 40, mas 60 mil automóveis. Mas tem mais. Vale a pena destacar para quem não conhece nosso mercado, que se você acha que 2 ou 3% é pouco, é um percentual baixo, saiba que é o suficiente para que a Kaoa Cherry esteja na frente de marcas bem mais antigas e famosas como Citroën, Peugeot e até a Ford. Tá no YouTube? Lembrou de assinar, cutucar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Saiba que são dois novos publicados diariamente, com assuntos como este, das duas fábricas de brasileiros, a Mitsubishi e a Kaoa, e muitos outros assuntos do automóvel para quem gosta e até para quem não gosta, mas usa o carro no dia a dia. Esteja sempre conosco. Muito obrigado e até a próxima.